Os servidores do ITEP se reuniram na manhã de hoje para cobrar do governo do estado um posicionamento sobre o pagamento do 13º salário de 2017, além do pagamento dos salários de dezembro e o 13º de 2018. Mirela Lopes, difícil, não receberam nem o ano passado, mas ainda agora. Boa tarde, Mirela. Oi, Ciro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, os principais pontos são justamente isso. A questão 13º de 2017, 2018 e o mês de dezembro. Pessoal, acabou de decidir, essa votação terminou nesse minuto aqui para decidir sobre essa paralisação ou não. Fabrício, que é o presidente do sindicato aqui dos servidores, vai explicar para a gente o que vocês resolveram aqui. Boa tarde. Boa tarde. A categoria aprovou agora em assembleia a paralisação dos serviços do dia 26, durante seis horas, por enquanto, que vai ficar em assembleia permanente, em que a gente vai apenas manter os serviços inadiáveis, que é o recolhimento de cadáver e os flagrantes. Os demais a gente vai, infelizmente, paralisar, porque não tem como admitir, mas aceitar mais, porque o governo está com 10º de 2017 em atraso, não pagou ainda. 2018, 10º de 2017 também ainda não pagou e a gente está sem perspectiva de receber dezembro de 2018. Salário. Então, o pessoal trabalhou um mês, é justo, é constitucional, é receber, é obrigação do Estado pagar esse salário e o servidor não tem mais como trabalhar sem salário. Inclusive, os próprios concursados agora, que entraram agora, estão agora há 4, 5 meses sem receber um centavo. Não tem como manter serviço assim. É um desrespeito com a categoria que trabalha, que mantém o serviço há anos. Já estamos há 12 anos sem reposição salarial, ainda mais com atraso salarial. Fabrício, explica para a gente quais os serviços, então, que ficam prejudicados com essa paralisação. Serviços que, por exemplo, identidade, exames de traumatologia, corpo de delito vai ficar paralisado, identificação criminal, a gente só vai manter mesmo o que é inadiável. Por enquanto, seria o recolhimento de cadáver, local de crime e a questão da necrópsia. A situação fica um pouco mais complicada, assim, que esse serviço, já existe uma certa sobrecarga aqui? Existe, porque é uma demanda muito grande, poucos servidores, mesmo que um concurso público. E, sem falar, as próprias condições de trabalho são péssimas ainda. Houve um avanço, mas continua ainda precário. Ok, então, Fabrício, muito obrigada, viu, pela sua participação. Só reforçando, dia 26, 6 horas de paralisação, então, aqui do pessoal do ITEP. Ciro, a gente volta com você. Obrigado, obrigado, Almeida.